Olá, tudo bem? Vamos falar agora da quinta classe de palavras que é o advérbio. Veja só, até o momento eu já falei a respeito do substantivo, artigo, numeral e adjetivo. Beleza, por agora eu trago a quinta classe de palavras que é o advérbio. O advérbio é uma classe de palavras que modifica um verbo, um outro advérbio ou um adjetivo exprimindo circunstância. Modifica um verbo, um outro advérbio um adjetivo exprimindo circunstância. Cuidado! Pela primeira vez eu trago uma classe que não tem nada a ver com o substantivo. Perceba que o advérbio não se relaciona com o substantivo, não é um elemento determinante de substantivo. Tanto que eu coloco aqui, o advérbio se relaciona com o verbo, com outro advérbio, com um adjetivo. O que o advérbio tem a ver com o substantivo? Nada. Ok? Então, se determinada palavra apontar a seta para um substantivo, isso quer dizer na certa que advérbio ela não é. Tá? Muito cuidado com isso. Outra coisa, aqui no conceito eu estou dizendo o seguinte, o advérbio modifica um verbo, outro advérbio, um adjetivo exprimindo o quê? Circunstância. O que é a circunstância? A circunstância é uma ideia. Ai, isso cai demais em provas de concurso. Circunstância é uma ideia. É a ideia sugerida, expressa onde? No advérbio. Então, muita atenção para isso, porque é muito comum em questões de prova, a organizadora falar diretamente, marca assertiva que contém circunstância. Se a organizadora está dizendo, marca assertiva que contém circunstância, o que a organizadora quer? Que se marca assertiva que tenha advérbio, tá? Veja só a relação aqui. Na primeira frase, ela dirige mal. Mal é um advérbio Que está aqui modificando o verbo dirige. Essa é a relação. Qual é a ideia, qual é a circunstância expressa pelo advérbio mal nessa frase? A ideia é modo. Razão pela qual nós temos aqui um advérbio de modo. A advérbio é a classe, é uma palavra que está modificando o verbo e está exprimindo a ideia, a circunstância de modo. Ela dirige mal demais. Veja, aqui eu tenho mal, advérbio de modo, modificando dirige. Eu tenho o advérbio de intensidade de mais, intensificando o advérbio de modo. Então, vou colocar, esse aqui é um advérbio de intensidade. E o outro, a gente já sabe, é de que? De modo. Não vai caber modo aqui, mas você já sabe que é de modo, porque eu já tinha dito, tá? E a terceira possibilidade é o advérbio intensificando o adjetivo. Ela é muito imprudente? Veja que muito é um advérbio se referindo, intensificando o adjetivo imprudente. Então, isso aqui é um advérbio de que? É um advérbio de intensidade. Na aula anterior, eu falei a respeito do grau superlativo. O grau superlativo é a qualidade intensificada. Veja, ao dizer ela é muito imprudente, eu tenho o advérbio intensificando a qualidade. Se a gente pensar em grau do adjetivo, nós temos aqui nessa frase o grau superlativo absoluto analítico. Isso é informação da aula anterior. E eu, inclusive, falei, ó, presta atenção, qual que é o elemento que vai intensificar? O elemento que vai intensificar é o advérbio, que é a matéria da próxima aula, tá bom? Muito cuidado com isso. Advérbio não tem nada a ver com substantivo. Modifica um verbo, um outro advérbio, um adjetivo, exprimindo o que? Uma ideia. Qual é essa ideia? Circunstância. Isso é palavra-chave, tá? Anote isso com muito carinho. Circunstância, circunstância, que aparece muito em questões de prova. Beleza. Então, esse aqui é o conceito. Vamos falar das flexões. O advérbio não varia em gênero, nem em número. Permanecendo em regra, permanecendo em regra, no masculino singular. Atenção! Então, há muitos anos, costumo fazer uma brincadeira para ver se você memoriza mais fácil. Já digo que essa minha brincadeira era muito respeitosa, tá? O que que eu faço? Eu digo o seguinte. O advérbio permanece no masculino singular, né? Isso quer dizer que o advérbio é macho, solteirão. Isso é para você memorizar. O advérbio é macho, solteirão. Ou seja, se mantém no masculino e no singular. É macho porque se mantém no masculino. É solteirão porque se mantém no singular. O advérbio pode ir para o feminino? Não. O advérbio pode ir para o plural? Não. Se a palavra foi para o feminino e para o plural, tenha certeza absoluta de que essa palavra não é um advérbio, tá? Peguei uma frase antiga de uma propaganda de cervejas. Muito antiga essa frase. Essa frase tem mais de 20 anos. Veja só. Aquela cerveja desce redonda. Quando determinada propaganda foi veiculada, essa frase foi trazida dessa forma. Aquela cerveja desce redonda. Vamos na frieza. Vamos na frieza. A palavra redonda está trazendo aqui uma característica da cerveja ou a palavra redonda exprime uma circunstância, isto é, exprime o modo como a cerveja desce. A palavra redonda está se referindo ao verbo aqui, exprimindo o modo como a cerveja desce. Se a palavra se relaciona com o verbo exprimindo circunstância, qual é a classificação dessa palavra? Essa palavra é um advérbio. E no caso aqui de quê? De modo. Então, redonda é um advérbio de modo. Razão pela qual houve aqui o emprego errado. Não se diz com correção aquela cerveja desce redonda porque o advérbio é macho solteirão. Ele não pode ir para o feminino nem para o plural. Razão pela qual aqui são duas possibilidades. Ou nós vamos dizer, aquela cerveja desce redondamente. Ou nós vamos dizer o seguinte, aquela cerveja desce redondo. Estranho o redondo, né? Aquela cerveja desce redondo. Redondamente é um advérbio formado pelo sufixo mente, matéria nossa. E redondo é um advérbio. Veja, redondo está no masculino singular. Adverbo de quê? Adverbo de modo. Tranquilo? Muito cuidado com isso. Veja, anote uma frase aí. Vou te dar uma frase para você anotar. Muito, muito aluno desconhece a gramática. Frasezinha para você anotar. Muito aluno desconhece a gramática. Anotou? Eu afirmo que muito, nessa frase, é um advérbio de intensidade. Muito aluno desconhece a gramática. Muito é, nessa frase, um advérbio de intensidade. Ponto. Certo ou errado? Errado. Por qual motivo, nessa minha frase, muito não é um advérbio de intensidade? O advérbio não se relaciona com o substantivo. Muito aluno desconhece a gramática. Muito está se relacionando com aluno. Além disso, muito é uma palavra variável. Não é macho solteirão. Veja, se você colocar aluna, vai ficar muita aluna. Se você colocar alunos, muitos alunos. O advérbio não vai para o feminino nem para o plural. Logo, a palavra muito, nessa frase, não é um advérbio. Ela é um pronome indefinido, que é uma matéria nossa, tá? Então, muita cautela, né? Se você cair nessa pegadinha, é sacanagem. Porque é muito simples você perceber que, numa frase como essa, muito não é advérbio. Só você perceber a relação ou o fato dessa palavra não ser macho solteirão, tá? Beleza. Vamos falar aqui da locução adverbial. A locução adverbial é uma expressão. Eu já trouxe isso aqui. Eu disse o seguinte, toda vez que eu trouxer a palavra locução, ela vai ser entendida como expressão. Locução, para a gente, é uma expressão. A locução adverbial é uma expressão que exprime o quê? Eu até coloquei aqui, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. É uma expressão que exprime circunstância, tá? Então, muito cuidado. Se você bater o olho na expressão e perceber a circunstância, ela é uma expressão que cumpre o papel do adverbio. Então, ela é uma locução adverbial. Eu já falei isso. Eu falei que locução é o desdobramento da classe. Eu já trouxe até o presente momento a chamada locução adjetiva. Agora, eu estou falando da locução adverbial, tá? Veja, a professora Renata mora em BH. Em BH é uma locução adverbial de lugar. Locução adverbial de lugar. O detento saiu da prisão com o advogado. São duas locuções adverbiais. A primeira é uma locução adverbial de quê? De lugar. Vou escrever só a locução adverbial aqui, ó. Locução adverbial, tá? É de lugar também. E a segunda é uma locução adverbial de companhia. Locução adverbial de companhia. Muito curiosa essa circunstância, né? Porque ela não é uma circunstância muito comum. Companhia. De manhã, ela costuma meditar. De manhã é uma locução adverbial de quê? Tempo. Vou colocar aqui no cantinho. Locução adverbial de tempo. A circunstância é tempo. E por fim, a mulher cortou a mão com a faca. Com a faca é uma locução adverbial de quê? Instrumento. Também ela é mais rara. Locução adverbial de instrumento. Então, muita atenção para isso. As locuções adverbiais são muito comuns. E caem muito em prova em questões de pontuação, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui de manhã vírgula. Por que tem a vírgula aqui? Que a locução adverbial está deslocada. Isso cai demais em prova de concurso, tá? Então, veja. Só para fechar aqui. O adverbio não se relaciona com o substantivo. Trata-se de uma classe de palavras invariável. Por quê? Não flexiona em gênero nem em número, permanecendo no masculino singular. Além disso, a gente consegue perceber também a presença do desdobramento do adverbio. Que é uma expressão que esprime circunstância. Ela se chama locução adverbial. Tranquilo? Na próxima aula eu ainda vou falar mais um pouco a respeito do adverbio. Até lá.